A diretoria do Goiás continua empenhada em montar um elenco forte para disputar o campeonato brasileiro em 2019. Por isso, anunciou o atacante, Brenner de 24 anos por empréstimo de um ano. Lembrando que o jogador pertence ao Internacional, mas disputou o último Brasileirão pelo Botafogo. O Cruzeiro utilizou as redes sociais para confirmar a contratação do meio campista a Jadson. Na negociação com o Fluminense, a equipe mineira cedeu o volante Bruno Silva. Jadson assinou o contrato com o Cruzeiro por três temporadas. O Vasco anunciou oficialmente o retorno do volante Felipe Bastos. O jogador disputou o último campeonato brasileiro pelo esporte e pertence ao Corinthians. Ele será emprestado por uma temporada pelo Clube Paulista, que vai pagar 70% do salário. Após rescindir com o Cruzeiro, o atacante Rafael Sobis já apareceu com a camisa do Internacional. A contratação foi definida após reunião realizada entre um jogador, o empresário Jorge Machado e dirigentes colorados. O Internacional, porém, ainda não fez o comunicado oficial da contratação. Interessado num substituto para a provável venda de Bruno Henrique ao Flamengo. O Santos está de olho nos atacantes Michael Bolt, do Antalya Spohr e Pedro Rocha, do Spartak Moscou. A ideia do Peixe é trazer um deles por empréstimo. O caso de Michael é mais fácil, já que o Spartak quer 12 milhões de euros, 50 milhões de reais, pela venda de Pedro. De acordo com o representante do jogador ex-grêmio, a liberação por um ano é difícil, mas não está descartada. O Cruzeiro também tem interesse. O Flamengo está perto de confirmar a contratação do atacante Bruno Henrique, do Santos. A informação é do comentarista Cesar Pereira, que garante que as partes estão muito perto de um acordo. Para isso, o rubro negro desembolsará 20 milhões de reais, e ainda cederá um jogador por empréstimo ao clube paulista. Aos 28 anos, Bruno chega para ser titular como atacante pelos lados do campo. Posição em que o clube acaba de perder Giovanni e Marlos Moreno, que voltam de empréstimo para seus clubes após uma temporada ruim no futebol brasileiro. Segundo os jornais argentinos, o atletico paranaense acertou a contratação do atacante Marco Rubem, idolo do Rosário Central. De acordo com os jornais, o gringo chega por empréstimo de uma temporada a Curitiba, tendo a oportunidade de disputar a Libertadores com o time rubro negro. Além disso, ele renovará seu contrato até 2020 com o clube argentino, retornando após o período no Brasil. Rubem é capitão e ídolo da torcida do Rosário, e será sua primeira experiência no futebol brasileiro. O meia Rodriguinho, do Piramides, voltou a pauta no Cruzeiro. Com a possibilidade de negociar a rascaeta com o Flamengo, a raposa pensa em um substituto. Segundo o UOL, o desejo em contar com o ex-corintiano Rodriguinho vem desde novembro. Desta vez, a equipe conta com o auxílio de investidores para tentar repatriá-lo. Destaque do Atlético Paranaense nesta última temporada, que terminou com o título inédito da Sul-Americana. O lateral esquerdo, Renan Lodi, pode em breve deixar o futebol brasileiro. Segundo informação publicada pelo jornalista, Jean-Luc de Marzil. A Juventus estuda oferecer até 20 milhões de euros, 85 milhões de reais, pela contratação do defensor de apenas 20 anos. A intenção da velha senhora no negócio seria selar a contratação já nesta janela de transferências europeia. Mas garantindo a permanência de Lude, no Atlético até a metade do ano, quando se inicia uma nova campanha no futebol italiano. David Neres, pode estar de mudança do Ajax para a China, é o que afirma os jornais holandeses. Segundo a publicação, o Guanzo Evergrande, onde joga vários brasileiros, prepara uma oferta de 127 milhões de reais, 40 milhões de euros, para contratar o jovem jogador. O diretor técnico do clube, Marco Vermasso, afirmou há pouco tempo que nenhum jogador deve deixar o clube. Mas é evidente que uma oferta desta proporção, somada à insatisfação do jogador com a reserva, podem alterar esse panorama. Segundo o canal italiano Sky Sport, a Inter de Milão acertou a contratação do zagueiro Diego Godin, do Atlético de Madrid. De acordo com o veículo, o uruguaio de 32 anos, chegará à equipe italiana de graça, logo após o final da temporada. Multicampeão com a camisa colchoneira, ele assinará por dois anos com a Inter, com a opção de renovar por mais um. Recentemente, o zagueiro também foi cortejado pelo Manchester United, mas a transferência fracassou. Godin chegou ao time de Madrid em 2010, e ajudou o clube a se transformar em uma potência na Espanha, e na Europa. Apesar do fato de que nas últimas horas ter sido garantido sua chegada ao Porto, parece que o futuro do zagueiro Pepe não passará por um retorno a Portugal, e será anunciado como o reforço do Mônaco. Assim, o jogador de 35 anos, livre depois de ter se desvinculado do Besiktas. É o que diz o especialista no mercado de transferências, o jornalista Jean-Luc Di Marzil, que depois de afirmar que o português rejeitou a oferta para voltar ao seu antigo clube. O jogador será o novo reforço defensivo da equipe comandada por, Thierry Henry. Ferreira Carrasco, pode nem chegar a cumprir um ano no Dalian Yifang, clube chinês onde chegou em fevereiro de 2018, vindo do Atlético de Madrid. Segundo notícia o Mundo Deportivo, o Milan está interessado na contratação do meio atacante de 25 anos, e estaria disposto a fazer um esforço para contratar o belga. Carrasco foi contratado pelo Dalian Yifang, por 30 milhões de euros, 120 milhões de reais, onde soma 7 gols e 9 assistências em 26 jogos pelo clube chinês. Outro grande jogador que pode estar a caminho do Múnaco, é o meio espanhol, Fabregas, que não conteve as lágrimas quando foi substituído no jogo contra o Nottingham Forest pela FA Cup, perante a ovacionação dos torcedores. Especula-se que poderá ter sido o último jogo com a camisa do Chelsea. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzil em seu site oficial. Di Marzil não traz valores, mas afirma que o clube Monegasco chegou a um acordo com Chelsea e o jogador espanhol. Fabregas tem 31 anos e disputou 16 jogos na temporada, 10 como titular. O jogador poderá ser anunciado nos próximos dias. Agora quem pode estar de saído do Múnaco, é o lateral italiano, Antonio Barreca. Recém-chegado, o jovem lateral esquerdo já poderia ser negociado na reabertura do mercado de transferências. De acordo com o TutuSport, o Genoa está interessado em reforçar o seu elenco com o jogador de 23 anos. Barreca não vem tendo muitas oportunidades nesta temporada. O jogador iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço após a chegada de Thierry Henry. No total, Barreca foi utilizado em 8 partidas e tem umas assistências. O Al Hilal está preparando uma oferta de 15 milhões de euros pelo meio atacante, Aleandro Gomes. De acordo com o Calcio Mercato, o clube saudita já conseguiu chegar a um acordo verbal com o jogador de 30 anos. Que se prepara para receber um salário muito superior aos 2 milhões de euros por temporada que receber atualmente. Ainda assim, os dirigentes da Atalanta olham para Gomes, como uma peça essencial do sucesso do clube italiano. E estão tentando subir o valor para 20 milhões de euros. As negociações entre os dois clubes estão em andamento. E espera-se que estejam concluídas durante a próxima semana. Pela Atalanta o jogador soma 168 jogos e 42 gols. 8 segundos, primeira vez.